Olá, estou aqui para dividir com vocês os resultados do segundo TRI de 24 do Itaúni Banco. Começando com o resultado gerencial, onde a gente atinge 10,1 bilhões de reais, dois dígitos ou 11 dígitos, se a gente incluir os outros zeros todos que vêm por trás. Resultado aqui, maior resultado nominal da história do banco, um crescimento de 3,1% em relação ao TRI anterior. E com esse resultado, obviamente, a gente chega aqui num ROE ainda maior do que o TRI passado, então subindo meio ponto percentual no consolidado, 22,4%. E no Brasil, subindo um ponto percentual em um único trimestre, chegando então a 23,6%. A carteira de crédito teve um crescimento também bastante robusto neste trimestre. Todas as linhas cresceram, pessoas físicas, pequenas, médias empresas e grandes empresas, um crescimento de 5,9%. Neste trimestre, chegando a mais de 1,2 trilhões de reais. E uma carteira que cresce com qualidade, né? Então, trouxe para vocês aqui os nossos índices de atraso. Então, atraso longo, acima de 90 dias do Brasil, melhorando 0,1 ponto percentual, 3%. E o atraso curto, 15,90%, melhorando também 0,1 ponto percentual e atingindo 2,3%. Esses, excluindo a pandemia, são os melhores índices de atrasos que a gente já teve no Brasil para mais de 10 anos. Serviços e seguros também, uma performance bastante destacada neste trimestre, crescendo 5% e atingindo 13,7 bilhões de reais de resultado somente neste segundo trimestre de 2024. E tudo isso mantendo o balanço do banco bastante robusto. Então, apesar da carteira crescer bastante, a gente consegue melhorar ainda mais nosso índice de capitalização, atingindo 13,1% do capital core do banco, do CET1, 13,1% crescendo 0,1 ponto percentual aqui neste trimestre. Então, com tudo isso, o banco consegue atingir aqui um equilíbrio ótimo entre crescer de maneira bastante forte, bastante robusta, mas crescer com qualidade e com bastante rentabilidade. Eu paro por aqui. Se vocês quiserem mais detalhes, vão ter bastante informação no site de relações com investidores do Itauni Banco. E é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo trimestre. Obrigado e até o próximo trimestre.